Uma boa tarde a todos e a todas. Vamos passar para o início da reunião de instalação da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Boa tarde ao deputado Anderson Moraes, ao nosso querido deputado Daniel Librelon. Havendo o número regimental e amparado no artigo 35 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos para a reunião de instalação da Comissão de Economia, Indústria e Comércio e eleição do presidente e do vice-presidente, conforme edital publicado em 15 de fevereiro de 2023. A presidência informa que são candidatos os deputados Anderson Moraes para presidente e Daniel Librelon para vice-presidente. Em caminho, pois, então, à votação, os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a presidência desta Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o deputado Anderson Moraes, e para vice-presidência desta Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Daniel Librelon. Convido agora o deputado Anderson Moraes para assumir a presidência dos trabalhos, já na condição de presidente eleito, já saudando V. Exª pela sua eleição. Tenho certeza que fará um brilhante trabalho, juntamente com o corpo de deputados que compõem esta comissão permanente, assim como eu, novamente de volta a ela. Saudar também toda a assessoria desta comissão, na pessoa do Sr. Adauri, sempre muito gentil com todos os deputados e muito eficiente. Tenho certeza que essa será uma das comissões que dará ao Estado do Rio de Janeiro grandes contribuições, porque a intenção de todos nós, sem sombra de dúvidas, deputado Anderson e Daniel, é ver o Estado do Rio de Janeiro pujante, produzindo bons frutos, trazendo novas oportunidades de trabalho e geração de renda para a população fluminense. Passo a palavra, então, para o presidente da comissão, deputado Anderson Moraes. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Célia Jordão. Boa tarde, deputado Daniel Librelon. Agradecer aqui a ajuda nos trabalhos aqui da deputada Célia Jordão, deputada que atuou fortemente na comissão, na legislatura passada e que hoje nos orgulha muito de tê-la aqui novamente conosco. Pessoa que briga muito pela indústria naval, pelo comércio, pela indústria, pela economia do Estado. Eu tenho certeza que a deputada terá de suma importância aqui para a ajuda da comissão. Saudar aqui meu grande amigo Daniel Librelon também, jovem assim como eu, jovem assim como é bom, vai comandar os trabalhos aqui da comissão junto conosco. Agradecer a eleição, agradecer o voto de confiança de todos vocês e aproveitar a oportunidade para dizer a todos que muitos veem o deputado Anderson Moraes como um deputado de ideologia, como se fala na língua popular. Mas quero dizer para vocês que a minha origem vem, ela vem do comércio, ela vem da indústria, eu trabalho no comércio, na indústria desde os meus 14 anos de idade. Tenho absoluta certeza que a gente vai poder colocar a nossa experiência de vida muito aqui dentro dessa comissão. Acho que um dos maiores desafios nossos aqui, nosso, será nós trazermos para perto o... nós precisamos trazer para perto poder público estadual, poder público federal e o poder público municipal de todos os municípios do nosso estado. A gente precisa fazer uma união para que possamos, assim, de verdade, avançar a economia do nosso estado. A gente buscar, eu acho que um pilar principal aqui também deve ser a desburocratização do estado do Rio de Janeiro, dos municípios. A gente tentar criar um ambiente bem sólido e bem sadio para que os empresários, para que os geradores de empregos, eles possam gerar emprego dentro do nosso estado, mas que a gente sabe que ainda não temos o modelo ideal. Aqui, só agradecer a presença da nossa deputada aqui, Dani Balbi, que faz parte da comissão conosco. Então, voltando aqui ao assunto, nós precisamos criar um ambiente muito, muito saudável para o estado do Rio de Janeiro, para que o estado do Rio de Janeiro volte a ser um estado onde as pessoas tenham vontade de investir, onde as pessoas tenham vontade de gerar um emprego e tenho absoluta certeza que a nossa comissão vai trabalhar de forma muito severa com relação a isso tudo, buscando aí encurtar esses caminhos e, repetindo, nossa missão é ajudar a desburocratizar o estado do Rio de Janeiro, os municípios do estado do Rio de Janeiro. A Dani não estava aqui quando eu comecei, então, Dani, até aproveito a oportunidade. Muitos veem o deputado Anderson Moraes como deputado ideológico, mas uma coisa eu aprendi em quatro anos de mandato aqui. A gente pode discutir no campo ideológico, isso aí cada um não pode perder a sua essência, mas eu creio que hoje 80% da política é o certo e o errado. A ideologia, claro que tem um espaço para a gente discutir, é aquilo que um acredita, é aquilo que o outro defende, é preciso respeitar, isso é a democracia, mas eu vejo que aqui, nessa comissão, eu não consigo ver um espaço para que a gente possa discutir ideologia. Aqui nós temos que discutir o futuro do nosso estado, a geração de empregos e, mais uma vez, reforçar que precisamos fazer com que o estado do Rio de de Janeiro seja um ambiente muito sadio para quem quer investir e para quem quer gerar emprego. Muito obrigado e passo aqui o microfone para o nosso vice-presidente, Daniel Librelon. Senhor presidente, a todos que fazem presente, que nos assistem pela TV Alerj, eu quero aqui parabenizá-lo, presidente, por esta eleição, por estar à frente dos trabalhos aqui desta comissão, que é de tão suma importância, não só para casa, mas como também para o nosso estado. Se tratando de economia e também desenvolvimento, indústria e comércio do nosso estado, o nosso campo, ele é fértil. Então, nós temos um campo muito grande pela frente, a gente sabe que muitas pessoas gostariam de ter o Rio de Janeiro como um local de crescimento para a população e nós estaremos aqui trazendo, através dessa comissão, a voz, a representatividade dessas pessoas, fazendo com que essas pautas, elas venham chegar no interior do estado, que as pessoas, elas possam entender que essa comissão, ela vai ser uma comissão diferenciada diante do que o nosso estado, ele tem enfrentado. Sabemos que muitas pessoas têm tido dificuldade no crescimento do seu negócio, o desemprego está crescendo de uma forma bem alarmante e nós estaremos aqui de uma forma unida, sem contar distâncias, sem olhar dificuldades, para que possamos fazer com que esse trabalho dessa comissão, ela venha a ter representatividade aos quatro cantos do estado do Rio de Janeiro. Parabenizo a deputada Sarah Jordão, a deputada de Angra dos Reis, lá principalmente tem várias questões voltadas na pauta, o pessoal dos pescadores, o estaleiro, então existem muitas questões a serem abordadas, não só na Costa Verde do nosso estado, como também no Sul Fluminense, no Norte, Noroeste do estado, região dos lagos, então o campo ele é amplo e nós estaremos, como aqui colocou o presidente, engajados em desburocratizar toda e qualquer situação para que o nosso estado possa avançar. Conta com a gente, é um prazer, é um privilégio para mim estar com vocês nessa comissão. Saúdo aqui também a deputada Dani Balbi, que está com a gente como membro desta comissão e pode ter certeza. Conta com o nosso mandato, conta com o nosso trabalho para que o estado de Rio de Janeiro se sente representado. Obrigado a todos. Passo aqui agora a palavra para a nossa querida deputada Dani Balbi. Boa tarde a todas e todos. Parabéns, presidente e vice-presidente. Queria, enfim, saudar o trabalho dessa comissão hora instalada e queria me colocar como uma soldada combatente em prol daquilo que acho que deve ser a agenda prioritária do poder público, e o poder público, nesse sentido, abarcando também o poder legislativo, que é a retomada do investimento no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, que já foi uma das maiores economias do Brasil, um dos entes federados que, por muitos anos, mais desenvolveu áreas estratégicas articuladas à autonomia e soberania nacional, que mais gerou postos de trabalho sucessivamente, e que, nos últimos anos, tem passado por uma situação alarmante, que tem raízes de um processo de desinvestimento, desindustrialização acentuada, desde a transferência da capital fluminense, da capital nacional, para Brasília, e também por dificuldades de gestão do poder público, no sentido daquilo que, para nós, deve ser fundamental, a atração de investimentos, obviamente, parcerias público-privadas, com proeminência do setor público, para que nós consigamos gerar emprego e renda. O Rio de Janeiro tem algumas peculiaridades e algumas peculiaridades estratégicas que fazem com que nós possamos visejar, no horizonte próximo, um reaquecimento da economia. Falava com a deputada Célia Jordão, com quem, apesar das posições, a princípio, divergentes ideológicas, tenho muita afinidade, o primeiro discurso que tive a oportunidade de vê-la proferir, me deixou muito animada, sobre a necessidade do desenvolvimento econômico regionalizado, da aposta no potencial produtivo local das macro e micro regiões do Estado do Rio de Janeiro. A deputada Célia Jordão me apresentou o seu entusiasmo e as suas proposições, no sentido do desenvolvimento da economia do mar, da reinstalação dos estaleiros, de toda a cadeia produtiva ligada à área do setor naval. Nós, como os maiores produtores de petróleo aqui no Estado do Rio de Janeiro, precisamos estar atentos e sermos atuantes no sentido de revisões em relação à própria taxação do petróleo. Então, uma casa forte, uma casa coesa e uma comissão azeitada têm um poder de pautar, inclusive, o governo federal para que nós tenhamos compensações justas, para que possamos pensar programas de desoneração para os microprodutores, que são aqueles que mais sofrem com a manutenção das altíssimas taxas de juros, porque os microprodutores, inclusive, são responsáveis, na outra ponta da cadeia, pela maior geração de empregos e precisamos entender, como a própria deputada Célia Jordão coloca, que o emprego e a instabilidade dos postos de emprego é a maior política de transferência de renda e de organização da economia e da estabilização que nós precisamos perseguir. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado diverso, é um Estado que precisa apostar também na economia criativa, é um Estado que tem um potencial de desenvolver bioeconomia, de construir postos de trabalho diretamente ligados à economia verde, apostam, inclusive, numa série de áreas e micro-áreas econômicas que estão intimamente ligadas com a geração de postos de trabalho sustentáveis. Eu tenho muito entusiasmo com o trabalho dessa comissão, queria, mais uma vez, parabenizar os colegas que a compõem e dizer que tem aqui uma membra atuante para que essa comissão funcione e que essa legislatura, com a presidência do nobre colega, seja marcada a partir desta comissão, como a legislatura que deu pontapés iniciais importantes e estruturantes para a retomada do protagonismo do Estado do Rio de Janeiro na economia nacional. Parabéns a todas e todos. Deputada Célia Jordão. Obrigada, presidente, pelo uso da palavra. Vou ser bastante breve pelo avançar da hora. Já já se inicia a sessão ordinária nesta casa, nós não podemos invadir o seu horário. Mas dizer, novamente, da minha alegria e entusiasmo, porque vejo no grupo que forma esta comissão, para esse próximo bienio, um grupo bastante comprometido, de fato, com o desenvolvimento econômico do nosso Estado do Rio de Janeiro. Essa casa legislativa, através da sua assessoria fiscal e também da construção de legislação, deu importantes passos, deu importantes passos para o desenvolvimento econômico do nosso Estado do Rio de Janeiro, através da aprovação do PET, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Social, aprovado aqui nesta casa, lei aprovada aqui nesta casa, assim como também a construção, junto com a academia, da matriz insumo-produto, que nos aponta um caminho do desenvolvimento econômico e produtivo do Estado do Rio de Janeiro. E, como autora da lei da política da economia do mar, também fico muito feliz de, novamente, compor essa comissão, o Estado do Rio de Janeiro com a sua costa maravilhosa, e seus 21 municípios litorâneos, pode dar uma importante contribuição para o desenvolvimento econômico do nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso terreno é muito fértil, temos muito trabalho pela frente, e que Deus abençoe e nos dê sabedoria a todos que compomos aqui esta comissão, para que a nossa contribuição possa, de fato, impactar positivamente a qualidade de vida da população fluminense, desse Estado maravilhoso, que é composto por 92 municípios, cada qual com a sua característica própria. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigada, presidente. Parabéns, deputada Dani. Balbi, deputada Célia Jordão, aproveitando aqui a oportunidade já no encerramento, demonstrando que essa comissão, ela não tem tempo a perder, assim como é o slogan do nosso governador, Cláudio Castro, quero aproveitar a oportunidade dessa reunião, para que nós possamos, de forma rápida, aqui, deliberar um ofício para a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, pedindo a regulamentação, justamente, da lei, que a deputada Célia Jordão aqui é autora, que é a Lei 9526, barra 21, onde nós somos coautores, pedindo a regulamentação da tributação do ICMS para a indústria náutica, pois vários empresários reclamando que, até agora, ainda não foi regulamentado. E isso é uma falta de respeito muito grande com o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, porque, embora algumas pessoas tenham sido colocadas como secretário, através de um currículo, através de ser uma pessoa técnica, mas nós aqui fomos colocados aqui através do povo. Então, somos eles, é o povo que nós temos que representar, então a comissão não tem tempo a perder. Os deputados que concordem com a deliberação dessa cobrança, desse ofício para a Secretaria de Fazenda, eu gostaria que manifestasse através do voto. Deputada Célia Jordão. Favorável, presidente. Dani. Favorável. Daniel. Favorável. Então, partindo para o encerramento final, o encerramento da nossa audiência, eu queria marcar aqui, a nossa próxima reunião será dia 1º de fevereiro, 1º de março, às 13h, e nada mais, havendo a tratar, a presidência dá por encerrada essa reunião. Muito obrigado a todos. Vamos lá.